Estou aqui pra alertar Correto todo girado Queiro-lhe os brilhos de car Isso é de fato, não fique aí parado E deixar tudo que é errado Vou lutar contra o sistema Em que eu vou, vivo o seu dilema Revolução cultural Indireção do progresso Nos unir a acabar Com tudo de errado Partiforia Cheiroforia Fuma bagunha Melgador com Eu já se crescou Escravos da nação A população Proteste a ração Partiforia Queiro que foram levado por todos vocês Partiforia Cheiroforia Cheiroforia Fuma bagunha Eu já sei quem sou Escravos da nação A população A população Proteste a ração Partiforia Cheiroforia 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 A população Fuma bagunha Escravos da nação Portiforia Cheiroforia Cheiroforia Mãe Olhad A população Estudar Lão Cá nem Se a minha Palavra O que foram levado por todos vocês A CIDADE NO BRASIL